Olá meu amigo e minha amiga, quero te convidar para a nossa segunda ESP 60 Mais de Aguariúna no dia 30 de setembro, sábado, das 8 da manhã a 1 da tarde, no Espaço Boulevard do Centro Cultural de Aguariúna. Adotar hábitos saudáveis de cuidados com a saúde do corpo e da mente possibilita envelhecer com mais qualidade de vida. Envelhecer bem é uma conquista, é por isso que a segunda ESP 60 Mais de Aguariúna reúne profissionais da área da saúde, educação, serviços, turismo e cultura para que você possa descobrir novas formas para viver bem e com saúde. E tem mais, apresentação da coreografia Viva Melhor, Grupo Acolher de Música e Violão de Aguariúna, Panfarra e Coreografia da Melhor Idade de Pedreira e Sorteio de Brindes. Anote na sua agenda, dia 30 de setembro. Até lá!